Olá, boa noite. Tudo bem com vocês todos? Ei, mocinha linda. Então, hoje eu vou falar sobre coragem. Tive coragem de falar sobre coragem, porque precisa ter coragem. Então, para começar, eu vou passar um filme, porque a gente pode falar de coragem sobre vários aspectos. E aí eu trouxe um filme, é curto, eu gosto muito dele, ele tem uma forma muito despachada de falar. E ele traz algumas reflexões que eu acho muito bacana a gente ampliar essa visão de coragem. E eu acho que ele quer muito aparecer, porque esse filme já começou sozinho umas duas vezes, vocês viram? Ele é exibido como eu, entendeu? Então, eu vou, se apaga para mim, Betinha? Vamos ver esse filme. Pergunta. Você é corajoso? Você é corajosa? Você tem coragem? Você tem coragem para quem, está certo? A gente tem coragem, em geral, como um ato herói, um herói de guerra. O cara foi corajoso, foi lá na guerra, morreu pela pátria. Isso é coragem? Talvez seja. Eu tenho lá minhas dúvidas se vale a pena a gente se arriscar, perder a vida, morrer por uma questão como essa. Mas esse não é o caso. O meu ponto aqui é a coragem. Que coragem? A coragem de ser quem você é. Opa! Cuidado com isso aí que é complicado. Eu não estou falando aqui para a gente ser quem a gente é naquela, eu sou quem eu sou mesmo. E os outros que, lembra aquela frase clássica, você vai ter que me engolir. Isso não é coragem, isso é grossura, né? Então, falando de outra coragem, é aquela coragem que a gente é genuíno. Se eu acho isto, eu vou ser fiel a mim mesmo e vou falar, olha, deixa eu te explicar por que que eu acho isso, que é diferente do que você acha. Acho isso por isso, por isso, por aquilo. Assumir os nossos pontos de vista é muito importante. É comum a gente, pela voz de todo mundo, a gente vai, porque estamos falando, todo mundo fala, ah, vou usar o mesmo exemplo que eu uso sempre. Todo político é corrupto. Ah, todo político é corrupto mesmo. Você acha de verdade que todo político é corrupto? Não. Claro que não. Claro que tem um, dois, três, cinco, 18, 42, não sei quantos, que não são corruptos. Todo policial é bandido? Não. Todo policial não é bandido. Mas tem policial bandido? Ah, tem. Tem político bandido? Também tem. Mas tem executivo bandido, tem professor bandido, tem médico bandido, tem tudo, bandido em toda parte. Mas tem muita gente boa também. Então, essas coisas absolutas são muito perigosas. Quer ver outro exemplo que não faz sentido nenhum? Todo padre é pedófilo? Não. Mas tem pedofilia na igreja? Teve. E talvez tenha ainda. Aquele filme que ganhou Oscar recentemente, né? Mas não dá para pegar por alguns casos e por isso como uma regra absoluta. Mas é isso que a gente faz. A gente não tem coragem de assumir as próprias verdades. Então, pense antes de assumir uma opinião assim. Quer ver? Tem uma frase que eu acho bacana que diz respeito a isso que eu queria ler para você. É uma frase de um cara espetacular que se chama Ralph Waldo Emerson. Ele tem frases lindíssimas. Eu ainda não li livros dele. Eu preciso ler livros dele porque seguramente vai me enriquecer. As poucas coisas que eu vi dele são espetaculares. Acho que vai ser o meu segundo herói depois de Sêneca será Ralph Waldo Emerson. Entre várias coisas lindas, ele fala o seguinte. É fácil viver no mundo conforme a opinião das pessoas. É fácil na solidão viver do jeito que se quer. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão. Vamos analisar um pouco a frase do Emerson. O que ele fala? É fácil você viver reafirmando tudo o que as pessoas falam. Aí você não vai ter conflito com ninguém porque o cara falou, você fala, ah é mesmo. Não, eu também acho. É, hum, tem razão. Aí é fácil e talvez seja burro. Ele fala, mas também é fácil viver do jeito que se quer se você vive isolado. Você está lá no Himalaia, só você. Aí você vive do jeito que você quer porque não tem ninguém para conviver com você. O grande exercício fala o Emerson e fala também o Espiritismo é viver em sociedade com opiniões distintas e aprender a conviver nessa emaranhada de opiniões diversas. E o que ele fala aqui o Emerson? Que bacana, o grande homem é o que no meio desse monte de diante dessa multidão toda, consegue manter com perfeita doçura a independência da solidão. Ou seja, ele mantém as opiniões dele, mas com doçura. Não é aquele cara que fala, não, eu não penso assim, não, eu vou te falar, não. Olha, o que você falou talvez seja verdade, mas sabe como eu penso? Deixa eu te falar o jeito que eu vejo. Eu vejo um pouco diferente, eu vejo assim, 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 assim. Isso é usar a doçura para compreender, para explicar o seu ponto de vista. Então, em essência, a gente tem que ter coragem. A nossa coragem muda o mundo. E uma última frase para você de Jacques Kerouac, as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo, são as que o mudam. As pessoas loucas o bastante que acham que podem mudar o mundo, são as que mudam o mundo. Será que você pode mudar o mundo? Acho que pode. Será que eu posso mudar o mundo? Acho que pode. Pense, se cada um de nós, em cada cantinho, começar a mudar o seu mundinho, o mundo todo muda. Se cada um de nós parar de mentir, parar de sacanear o outro, parar de levar vantagem sobre o outro, agir honestamente, cuidar de si mesmo, ao invés de ficar cuidando da vida do outro, o mundo muda. Porque vários de nós fazemos o todo. Mude o seu mundinho, que o mundo todo mudará. Ele falou muitas coisas legais, né? E para a gente não se estender tanto, eu vou pegar um ponto que eu achei muito bacana. Quando ele fala que se você mudar o seu mundo, e aí eu já fiquei toda nervosa. Porque aí, quando você fala mudar o seu mundo, é você ter a coragem de olhar para você. Aí eu fui lá buscar o que é coragem, no sentido, o que o dicionário nos traz, né? Então, assim, o que que é coragem? Como é que eu defino coragem? Dentro de todos os recortes que coragem tem. Aí ele coloca assim, coragem, moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez. E também tem uma firmeza de espírito para enfrentar situação emocional e moralmente difícil. E eu acho que é aqui que tem a grande sacada. Eu acho que é aqui que a gente começa a aprofundar um pouquinho mais. Porque é muito... Talvez seja um pouco mais fácil a gente se apresentar de uma forma heróica, né? Eu, quando criança, adorava-se isso. Eu era corajosa, eu ia na frente de todo mundo, porque eu brigava, porque eu fazia, porque eu acontecia. E, na verdade, eu sempre escondia os meus próprios medos no meio dessa coragem toda. E aí, na Bíblia, tem esse versículo que, para mim, eu acho que é o grande divisor, o grande orientador, melhor colocando. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andará. E essa é a máxima. E é isso que a gente tem que persistir. É aí que a gente tem que se orientar. E é exatamente aí que a gente se perde. Porque a gente não consegue ter a coragem da fé. E a coragem da fé é que vai dar para a gente a condição de propor uma outra coisa para a gente, que é a coragem da mudança. Coragem para mudar. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano... Isso eu esqueci de escrever, mas é uma citação de Joana. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. É comum que se copiem modelos no mundo, que entusiasmam por pouco tempo, sem que se analise as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. E é isso. Nós temos, e eu posso falar por mim, uma grande dificuldade que ele fala. Precisamos ter coragem de assumir quem nós somos. E a gente não tem essa coragem de olhar no espelho e falar quem é essa Sandra que está falando aí. Quem é essa Sandra que se coloca, que quebrava, que faz, manda prender, manda soltar. Eu já contei uma historinha para vocês, eu vou contar de novo, para a gente relembrar. Essa Sandra corajosa, precisava resolver um detalhe básico na vida dela. E ela resolveu ir em um terapeuta. Ah, vou em uma psicóloga, vou ver o que eu tenho lá. Fui lá. Falei assim, olha, querida, deixa eu te falar. Eu tenho alguns problemas que eu preciso resolver, mas são coisas muito simples. Eu acho que a gente pode, em três, quatro sessões, resolver isso. Estou precisando de alguém só para me ajudar a conversar, a falar, para colocar as minhas ideias em ordem. Mas eu sei exatamente. Só me ajuda... Para mim era coisa de um coach. Só me ajuda aonde que eu vou? Ali? Se eu começo por esse, por esse? Ela, não. Uma pessoa iluminadíssima. E ela falou assim, não, ok, vamos fazer isso sim, mas posso só fazer alguns testes com você antes? Teste? Mas precisa disso? Mas eu já sei o que eu preciso. Não, é coisa simples também. Você é uma pessoa tão agilizada, tão rápida. Ah, então vamos fazer isso. Posso fazer agora? Não, vem na outra semana. Eu fui. E faz papelzinho de lá, guardar chuvinha de cá, e põe sol, e põe arvorezinha. E eu escrevi, desenhei. E aí, está bom? Você achou que ficou bom? Não, está lindo, está fofo. Mas está bom. Então, na próxima sessão, eu falo com você daquilo das minhas impressões. Ok. Aí ela sentou comigo. Olha, Sandra, eu fiz aqui, aí eu quero saber de você. eu quero esplanar algumas coisas. E a gente pode, a gente tem dois caminhos. Ou a gente vai um pouquinho mais, né, devagar, para não machucar tanto, né? Ou a gente vai na veia, né? Aí eu falei assim, minha filha, comigo o negócio é na veia. Eu sou demais? Não sou demais? Eu falei assim, então, assim, não, o negócio é na veia. Vamos matar esse negócio logo de uma vez, entendeu? Eu não sei bem o que você viu aí, mas vamos matar isso. Ah, então, vamos falar sobre seu pai? Eu, não, pelo amor de Deus, não. Eu saí do consultório, falei assim, não, não vou falar mais, não venho mais. Ela, calma, Sandra, calma. Não, eu não estou preparada para falar sobre isso. E cadê aquela fortaleza toda que mandava prender, mandava soltar? Então, a gente precisa aprender a se respeitar. Eu acho que a principal coragem é a gente olhar para nós e ver, sim, que nós temos fragilidades. E, acima de tudo, respeitá-las. Acolher para cuidar. Enquanto a gente não aprender a acolher, sabe o que a gente faz? Ou a gente ignora, ou a gente faz uma coisa parecida com isso, mata. Não é isso? A gente mata sentimento. E pior que não é matar sentimento, porque ele fica lá. Exemplos disso são as nossas mediúnicas, que a gente participa. E quantos? Quantos não voltam com aquela dor que poderia ter sido cuidada, poderia ter sido acolhida lá atrás? O que era somente uma discussão, virou uma dor tão grande que ultrapassa vidas, vidas e vidas? Por quê? Porque nós não tivemos a coragem de olhar para a nossa dor. Nós não tivemos a coragem de olhar para aquilo que realmente nós somos. E é claro que a gente idealiza muitas coisas para nós. É claro que a gente cria, em muitos momentos da nossa vida, uma caricatura, vamos dizer assim. Eu vou colocar desse nome, não sei se ficaria tão grosseiro, mas esse não é o objetivo. Mas imagina que a gente cria um personagem. E esse personagem, você sonha com ele. E esse personagem vai te acompanhando. E aí, quando você percebe que o personagem que você criou, ele começa a se distanciar daquilo que você é, aí você surta. Porque você gostou daquele personagem. Mas tem muita coisa boa aqui que a gente pode olhar. E, às vezes, é tão bom que a gente tem que olhar que esse personagem é só uma ilusão. E se você, se eu, tive a capacidade de criar esse personagem, eu posso fazer coisa muito melhor na minha vida. Não é não? Se a gente teve a capacidade de criar esse personagem que faz, que acontece, que sobe, que desce. Uai, que não tem problema com ninguém, não é? Então, assim, posso. Eu posso ter contato comigo porque eu sou capaz de fazer até muito mais do que esse personagem que a gente criou. E aí, essa coragem para mudar, essa coragem tem várias vertentes. Não é só ter a coragem para mudar, porque mudar também exige esforço. E aí, se eu colocar isso como uma grande espinha dorsal ou com um grande guarda-chuva, você precisa se alimentar de outros filhotinhos de coragem para você se fortalecer. Como essa. Aprender a pedir ajuda quando necessário é um ato de humildade e coragem. Então, assim, sofre mais quem se acha insubstituível. Sofre mais quem acha que tem que aguentar tudo. Sofre mais quem é aquele que se espelha no Iron Man. Por que nós não somos isso? Nós estamos aqui e a nossa vivência aqui é para que a gente realmente reconheça as nossas potencialidades e também as nossas fragilidades. E quando a gente reconhece as nossas fragilidades, em alguns momentos, a gente não vai conseguir dar conta. E aí, sim, é a coragem de você olhar para o lado e falar eu preciso de ajuda. O apoio do outro nos fortalece. Aumenta nossas chances de vencer os obstáculos e alcançar os nossos objetivos. E é tão simples. E, às vezes, tão difícil. Porque, às vezes, a gente deixa nascer aqueles filhotinhos que a gente já falou tantas vezes deles, que são o orgulho e o egoísmo. E que não nos permite para que a gente possa realmente fazer o que é verdadeiro. Verdadeiro conosco. Tirar o véu de quem nós somos. Coragem é fácil? Não. Não. Não é fácil. É você se desnudar. E é muito difícil. Mas você pode fazer aos poucos. Você pode pegar que nem a minha psicóloga falou. Talvez a gente não precise ir na veia e se respeitar quando você entende que você não precisa ir na veia. E se fortalecer indo pelas beiradas. Que esse é o caminho. Porque, quando você entende, você cria uma força que aí sim você se torna invencível. Um pouco de coragem é tudo o que precisamos para demonstrar a nossa verdadeira força. E é isso. A coragem não está no maior, no mais forte, como dizia a minha sobrinha, no mais grande. A coragem não está aí. A coragem é de você ir passo a passo e se descobrindo passo a passo, chorando cada momento, rindo a cada momento e agradecendo cada conquista. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura a firmeza na construção. Todas as adversidades que são colocadas para a gente. E eu sempre vou bater nessa tecla que, para mim, essas adversidades, nada mais elas estão aí para quê? Para que possam nos orientar na grande escola da vida. E é muito bacana quando você estuda, 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 se aplica, e você faz o teste, não passou, você vai lá e estuda de novo. E aí, quando você chega numa prova, você fala, essa prova eu sei que eu vou passar. Não é uma conquista que é só tua. E você fala, não, isso daqui, e não é com arrogância, é com a certeza de que você fez a sua parte. Para ilustrar isso, eu trouxe uma cena de um filme que é da Moana. Eu amo a Moana. Eu amo. E ela tem uma, ali para mim, é a representatividade da coragem. Porque quando ela entende, não adianta, pode vir um dragão, isso vai ficar pequeno, diante da verdade dela. Desliga a luz para mim, Betinha, por favor. Deixe ela vir para mim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?